É o seguinte, deixa o like aí, por favor, se você concordar ou discordar, deixa no comentário. O Flow vai continuar ainda por um tempo, lógico, é uma empresa milionária, mas o Flow vai começar a cair, 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 as empresas vão começar a fechar as portas. Por mais que mandaram embora o Monarque, e o Monarque acabou ganhando uma aposentadoria aos 30 anos, que é o que vai acontecer, né? De certa forma, o Monarque foi beneficiado por cometer um ato cremenoso. É isso o Brasil, é isso o Brasil que a gente vive. Você comete um creme e você é punido? Não. Você recebe milhões, milhões e outra, cara, esse lance aí que o Ministério vai abrir... Mano, não vai dar em bosta nenhuma, como sempre acontece, aí já sabe o beabá da história. Mas enfim, o Flow, em breve, vai acabar, cara. Essa é a previsão que eu tenho pro Flow pros próximos, sei lá, seis meses, é o que vai durar o Flow. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.